Eu quero falar com vocês a respeito da Libertadores, o sorteio é segunda-feira, dia 18 às 20 horas, que se eu não me engano começa sortindo pela Sul-Americana e depois avança para a Libertadores. E já tem a tabela, já tem a tabela para o Fluminense jogar, os jogos, o primeiro jogo é fora, um jogo em casa e depois dois fora, ou seja, a gente vai jogar quatro partidas, três fora. Complicado isso, bem complicado. Então vamos lá. O Fluminense joga a primeira rodada da Libertadores entre o dia 2 e 4 de abril. Fora, vai pegar o time do Pote 3. O que nós temos no Pote 3? O San Lorenzo da Argentina, sempre difícil, o time argentino. O Destrongues da Bolívia, a altitude de 2.600 metros foi o que a gente pegou agora, que ele deu de 1 a 0, podia ter perdido de 9, um devastador, também botando o time Ré a 0. O Universitário do Peru, um time, a gente joga naquele estádio que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Um estádio enorme, é a maior torcida do Peru. Não é uma qualidade técnica assim grande, o Peru, país, não tem altitude, nível do mar aqui é tranquilo. Deportivo Tátira, da Venezuela, o time não é forte, dá para o Fluminense também ter uma condição boa. Aí vem o Rosário Central da Argentina, sempre a Argentina, sempre aquele perrenguezinho. Aí tem o Aliança Lima, Aliança Lima do Peru também joga em Lima também, tranquilo. Assim, não é uma devastação máxima. O Milionários da Colômbia, que estivemos lá em 2022, ganhamos de 2 a 1. Lá tem uma altitude de 2.600 metros, mas o Fluminense conseguiu jogar direito, sem maiores problemas. E o Talheres da Argentina. Ou seja, nesse pote 3, que vai ser o primeiro jogo fora do Fluminense, o Fluminense tem 3 times da Argentina. Um da Bolívia, dois do Peru, um da Colômbia e um da Venezuela. Esse é o cenário do Fluminense na Libertadores, para o primeiro jogo da Libertadores. Aí depois, nós vamos jogar em casa, entre o dia 9, que é o meu aniversário, 9 a 11 de abril. Vamos jogar em casa, com o pote 4. O pote 4, os que já estão lá, são o Caracas da Venezuela, fraco, o Liverpool do Uruguai, fraco. O Fluminense tem a obrigação de ganhar os dois jogos, né? Coche-pato do Chile fraco, cobre-sal do Chile fraco. Não são times pesados. O Fluminense tem meio que a obrigação, parece que cobre-sal, são 3.600 metros aí, 2.300 metros, tem que olhar. Mas são times que o Fluminense tem a obrigação de ganhar. E aí, nesse pote aqui, o Palestino vai entrar nesse grupo, tá? Vai ter Botafogo e Bragantino, em Bragança. O Botafogo ganhou o primeiro jogo 2 a 1, pode classificar para esse pote 4. Ou o Bragantino também. No outro confronto, o Always Ready ganhou de 1 a 0 lá, em cima, no Well Out, 4.050 metros. Ganhou de 1 a 0, vai jogar o jogo agora no Parque Central, em Montevidéu. Eu acho que tem chance grande do Nacional entrar aqui. Então, a gente está falando de Nacional, Palestino, nesse grupo. E vamos ver Botafogo e Bragantino. Não dá para definir nada aqui. E o outro jogo esportivo, o Trindense, empatou o primeiro jogo contra o Colo-Colo, né? Em casa. E o Colo-Colo joga amanhã, no Monumental de Santiago. Podemos pegar um time também do Chile, do Colo-Colo. Então, esse é o cenário do segundo jogo do Fluminense, do segundo jogo do Fluminense no Rio de Janeiro. Podemos pegar o Caracas, o Liverpool, o Achipato, o Cobressal, o Palestino, muito provavelmente o Nacional, muito provavelmente o Colo-Colo, ou o Botafogo e o Bragantino. Esses são os times que o Fluminense pode pegar no segundo jogo da Libertadores, em casa. Todos esses times aqui, o Fluminense tem que ganhar. Tem que ter obrigação de ganhar, né? Aí, depois, vamos para o terceiro e quarto jogo fora. O terceiro jogo fora é contra o Pote 2. Pote 2, a gente tem aqui o Independiente do Vale, né? O Equador joga lá em Quito. O Libertado, o Paraguai, joga em Assunção. Serro Portem, em Assunção. Estudantes na Plata, na Argentina. Barcelona, de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador. Bolívar, lá de La Paz, da Bolívia. E o Júnior Barranquilla, que joga na Colômbia. O estádio da seleção colombiana, né? Em Barranquilla. E eu estive lá, né? Sempre lembrar isso, que eu nunca vou esquecer. O único torcedor, a única pessoa que saiu do Brasil para ir no jogo, né? Eu e a delegação do Fluminense, né? E eu encontrei dois amigos em Bogotá. E um amigo que veio de Nova Iorque. Ricardo, da New York. O João e o irmão dele lá de Bogotá. Eram os quatro torcedores do Fluminense. Perdemos 3x0 em Barranquilla. Um calor de comunal também. Bem, bem mais quente que em Bogotá, né? Que tem altitude. Então, nós temos aí esse terceiro jogo contra o Pote 2, 23 ou 25 de abril lá. Dia 7 de maio, aí o confronto como visitante do Pote 4. Esse Pote que a gente já jogou aqui, vai jogar no Pote 4 aqui como visitante. E depois, as duas rodadas em casa contra o Pote 2, desses que eu falei agora. E o Pote 6, e o 6 da rodada, que termina dia 28 a 30 de maio. O Pote 3, que são São Lourenço, Strongest, Universitário do Peru, Deportivo Tátira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionário Italeves. Então, assim, o Fluminense tem uma chance grande, tem uma chance grande de classificar, né? Bem classificado, né? Dependendo do que o Fluminense pegar, se o Fluminense se ajustar. Eu acho que o Fluminense tem uma grande chance de passar e ver o que vai acontecer. Filhela, quem que você gostaria de pegar? Vamos lá. No Pote 1, eu acho que o Libertar do Paraguai, que é um time que não tem uma torcida tão grande. É um time considerado time grande do Paraguai, mas é uma torcida menor. É uma viagem curta, é mais tranquilo. E esses times que estão aqui, eu diria que o Libertar é o mais tranquilo. Filhela, Pote 2, quem que você pegaria? Bom, se você for olhar esse Pote 2 aqui, teoricamente, por time, você falaria Deportivo Tátira, talvez. Mas o Universitário do Peru também não é um time tão pesado e é uma viagem que não é... É uma viagem de seis horas, mas é um voo direto, o Charter, que o Fluminense vai direto. Em Lima não é de todo ruim, ou Aliança Lima. São torcidas grandes lá do Peru, mas não são times tecnicamente que vão ameaçar o Fluminense. Eu não acredito. Então, no Pote 3, poderia ser o Universitário, poderia ser o Tátira ou Aliança Lima. Esses três aqui. No Pote 2, me agrada o Libertar. Os demais, sempre há um cenário, né? Sempre tem um cenáriozinho, mas eu prefiro Libertar. E o Pote 4, muitas opções boas para o Fluminense pegar. O Caracas, da Venezuela, tem Caracas, seis horas de voo, voo Charter também. Liverpool, Uruguai, aqui em Montevideo, nível do mar, tranquilo. A gente jogou lá. Perdemos até de 1x0 em 2017. Ganhamos aqui no Engenho de 2x0, perdemos lá de 1x0. Garantimos a classificação. Ninguém no estádio. Botaram para jogar no centenário. Mil pessoas no estádio. É uma devastadora no centenário. Um grau. Estava bem frio lá. O Roachipato joga no estádio Humilde. Nós ganhamos lá em 2013. Ganhamos lá de 2x1. Foi 2013 ou 2011? Eu tenho que lembrar. Acho que foi 2013. Ganhamos lá do Roachipato. Você vai para Santiago e depois vai para Concepción. Aí tem o Roachipato, tem o Cobressal e esses times que eu falei aqui para você. O Palestino do Chile também. Olha só. Pode ter vários times do Chile aqui. Olha só esse Pote 4, gente. A chance de ir para o Chile é enorme. O Roachipato, Cobressal, Palestino e Colo Colo. Quatro times do Chile no Pote 4. 50% do Pote 4, Chile. Colo Colo é um time tradicional, mas vem em uma crise de muito tempo. O Colo Colo vem em uma crise há muitos anos. Joga no estádio Belo. Belíssimo deles lá. O Chile lá. É um time que é tradicional. Mas não tem feito grandes campanhas aí. Recentemente perdeu eliminações devastas e tal. Cobrelau está morto. Cobrelau está morto. Cobrelau não sei nem se está jogando a primeira divisão no campeonato chinelo. E aí podemos pegar quatro times do Chile, mais Caracas, Liverpool, Nacional, ou é outro do Uruguai, é possivelmente Nacional, e aí Baragantino ou Botafogo. E esse é o cenário. O Fluminense tem a obrigação de classificar, gente. Com todo o respeito, né? Ah, podemos pegar um adversário. Podemos pegar um grupo mais amargo. Podemos pegar aí, vamos lá, um grupo ruim. Bolívar no Pote 1. Pote 2, São Lourenço. Bolívar por causa da altitude. São Lourenço pela tradição do futebol argentino, time do Papa. E no Pote 4, o Bragantino ou o Botafogo. São times chatos, né? Times nacionais. São jogos nacionais, né? Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí